Olá, eu sou o professor Gretz. Quando eu era criança, uma vez, dei uma mordida numa goiaba igual a essa. Encontrei um bichinho se mexendo dentro dela. Aqueles bichinhos são larvas de uma moça que perfura a carca da fruta para colocar seus ovos lá dentro. Popularmente se diz, bicho de goiaba, goiaba é. Sabe o que não faz mal? Faz mal para o bicho, que vai ser detonado pelo nosso suco gástrico. Na verdade, ele só come goiaba. Praticamente, ele tem as menos propriedades da fruta. Mas voltando à cena da minha infância, o meu avô Fama estava perto e quando viu a minha reação, ele falou, encontrar um bicho na goiaba, tudo bem. O problema é encontrar meio bicho, porque aí você já teria comido metade dele. Hoje eu me lembro disso quando eu vejo alguém fazendo trabalho pela metade. Quem faz um trabalho inteiro, dá o seu melhor. Todos ficam felizes com a sua dedicação, mas quem faz pela metade frustra as pessoas, preocupa, não desperta confiança. Confiança que eu tenho nessa goiaba com esse aspecto ótimo. Não tem bicho, é saborosa e nutritiva. Abraços, professor Gretz.